Não é nenhuma novidade, o Ministério, o Ministério, que todo mundo estava esperando para indicar e muita gente já sabia quem era, é o Ministério do Meio Ambiente, a companheira Marina Silva. Bem, a próxima ministra é uma companheira que teve um papel extremamente importante na campanha, ela foi adversária nossa no primeiro turno e foi uma aliada extraordinária no segundo turno, eu queria chamar para assumir o Ministério do Planejamento e Orçamento a companheira Simone Tebbit. Vocês viram que a escolha que o Tite fez foi uma escolha que foi unânime na imprensa esportiva brasileira. Não houve um único senão da imprensa especializada em esporte. Todo mundo tinha dito que o Tite tinha escolhido a seleção perfeita. Aqueles que faziam crítica, faziam crítica ao lateral direito, o Daniel Alves, porque tinha 37 anos e estava sem jogar no América do México. Então, a sociedade brasileira encantada com a inteligência dos analistas esportivos achava que a gente ia ganhar a Copa do Mundo. deu no que deu. O Messi, com 35 anos, ganha o título de melhor jogador da Copa e certamente vai repetir o título de melhor do mundo. E eu quero que vocês ganhem essa Copa e quero que a gente receba o título de melhor governo do mundo. O que é 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 que é. Legenda Adriana Zanotto